Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, como vocês sabem, a minha youtuber favorita é a Camila Lourdes E ela veio aqui na minha cidade Música Vem lavando e vem sofrendo Você se iludiu, então não vem mandar mensagem Chegou atrasado, já passou minha vontade 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 É difícil, a gente não dançou direito, porque acho que essa é a dançosa que a gente aprende. A dançosa que a gente aprende. De manhã, eu fiquei preparando as lembrancinhas que eu vou dar pra eles e eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiro eu fiz um cartaz que eu vou pegar pra vocês. Gente, olha a bagunça que a Gabi fez. Mas ela fez com tudo, muito amor e carinho. Cheguei com o meu cartaz. Me chama no palco. Foi eu e a minha avó, ela me ajudou a fazer. Tem foto da Camila. Tomara que ela, que você dê sorte, né Gabi? Aham. Tomara que eu consiga mais uma foto com ela, né? Bom, e daí eu comprei. Esse X aqui. Gente, olha a bagunça que eu fiz. Gente, eu fiz essas pulseiras. Essa aqui eu fiz pra Glenda. Essa aqui eu fiz pra Fernanda. E essa aqui eu fiz pra Camila. São muito lindas, né gente? Por que essas cores? Porque no... É, no X. Ah, e falar em X, gente. Eu comprei essa presilinha pra Camila. Porque no canal dela, ela faz o seriado X. E a gente vai igual. Que eu também tenho lá. No X. E esse vai ser o X dela. Ela faz o seriado X. E daí elas usam uma pulseirinha do livrão dela. Que quem eu comprasse na pré-venda ia ganhar uma pulseira, mas não podia escolher a cor. Mas a pulseira da Camila é a vermelha do amor. E daí eu fiz a pulseira vermelha. Daí da Glenda é o azul. Daí eu fiz o azul pra ela. E o da Fernanda era laranja. É laranja ainda, né gente? Só que eu não tenho pedrinha pra fazer laranja. Daí eu fiz rosa, que é a cor favorita dela. Muito linda, gente. Olha que bom isso aqui, gente. Que eu e minha avó a gente fez. E gente, foi isso. Eu fiz uns cartão também pros meninos. Que eu vou pegar enquanto a produção vai mostrando aqui as coisinhas. Eu vou mostrar a baguncinha da Gabi. Olha que capricho. Ela fez com bastante carinho as pulseirinhas. Aí ela comprou um X. Então nós estamos com três pulseirinhas de X. As canetas. Os glitters. Bom, gente. Esse cartão é que eu fiz pra família Loures. Muito lindo esse papel, gente. Eu amei. Minha mãe comprou e eu me apaixonei. E eu fiz, né? Porque eu amo eles. Tais que eu vou ler, tá, pessoal? Família Loures, amo vocês. Sou muito fã de vocês. Porque o amor de flor é assim. Não tem muita explicação. Apenas tem o começo de um amor sem fim. Eu poderia abraçar vocês pra sempre. E mesmo assim não seria o suficiente. Eu sempre vou amar vocês. Um beijo da Gabi Vieira. E aqui tá o meu Insta. Se vocês não seguem. Vai lá. É GabiAnderline. VieiraOficial. Vou deixar aqui na tela com vocês. E, gente. Eu fiz o cartão também pra eles. Só que eu vou terminar. Ó, eu fiz o do Ricardo. Já fiz o Ricardo. É foto do Luiz e do Filipe. Ó, eu fiz o Ricardo. Estou com eles pessoais, gente. Só ele e a família Loures vão saber. E daí, pras meninas, eu fiz as pulseirinhas. E pros meninos, o cartão. Ó. As pulseirinhas, fui eu que fiz. E eu também tô usando pulseiras que eu fiz. Olha, gente. Que lindas. Fui eu que fiz. Eu faço, ó. Aqui, ó. Ó, meus fios tá tipo uau, né? Porque eu tava fazendo. Tem vários aqui, ó. Eu faço pra vender também. Muito legal, né, gente? Bom. Então, agora eu vou preparar tudo aqui. Vou... Né? Colocar em saco de presente. E... Quando for, quando eu estiver indo, eu vou mostrar pra vocês. E lá no show, tenho certeza que vai ser muito legal. E eu vou mostrar mais pra vocês também. Um beijo. Fica aí no vídeo. Bom, gente. Eu já cheguei aqui no shopping. Gente, tem muita gente. Tá lotado. E a gente tá aqui na fila. Mas eu já mostro pra vocês. Gente, a minha faixa foi a minha loura. Foi a minha cor favorita, né? Amarelo. E, gente, olha isso. Tá lotado. Ai, eu tô muito ansiosa. Gente, eu já fiz foto. E agora eu vou dar uma olhada na lojinha e eu vou lá entrar. Ai, eu tô muito ansiosa. Menina. Terro. Oh, 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 oh. Chega na caú. Se quiser colar, então demorou. Oh, 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 oh. Hoje vai na caú. Hoje a gente vai no cal. Terro. Oh, 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 oh. Chega na caú. Se quiser colar, então demorou. Oh, 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 oh. Hoje vai na caú. Então se faz que eu vou chegando na caia, ninguém me pede, ninguém me pede, eu quero mais. Mais. Então cai do meu lado, naquilo que se não cai, eu vejo que se é tão rato, a gente mais. Mais. Essa é a hora de você mostrar o que você sabe fazer. Chega mais perto, pode aproveitar. Hoje eu não quero nem saber. Venha lá logo, tô te esperando. O meu corpo tem e quando sabe que tudo tá chegando bem. Não se importa, o que não tem a caú. Não me interessa, tudo é pra me fechar. Hoje a gente vai no cal. Terro. Oh, 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 oh. Chega na caú. Se quiser colar, então demorou. Oh, 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 oh. Chega na caú. Hoje a gente vai no cal. Terro. Oh, oh, oh. Chega na caú. Se quiser colar, então demorou. Oh, oh, oh. Hoje vai no cal. Oi, dance, dance. Oi, dance, dance. Mais, mais. A Gabi está até emocionada já. Vai fazer fotos, gente. Olha isso. A Gabi está emocionada que vai fazer foto. Já está chorando, olha. Obrigada. Olha o Gustavo, ele participa do canal. Olha lá. Está chegando. Gente, eu já tirei foto com eles. Gente, eu estou muito feliz. Tchau, gente. Bom, gente, eu gostei muito do show. Eu gostei muito do show. Eu fiquei até emocionada porque é melhor ir ao mundo. Eu nunca conheci a Camila Loures. E eu estou muito feliz. E é isso. Beijo, gente. Tchau. Oi, gente. O show da Camila terminou. E eu estou muito feliz porque tirei fotos com a Glenda, com o Luiz, com o Felipe, com a Fernanda e com a Camila. E eu estou muito feliz. E eu gostei muito. Eu estou usando uma brisilha do X. E a Fernanda gostou muito da minha brisilha. Ela achou muito bonita. E eu dei uma para ela. Espero que ela goste, né, gente? Ela também gostou muito da minha sombra. Ela estava falando. Muito linda. Ela também é muito linda, né, gente? A Camila também é maravilhosa, pessoalmente, nos vídeos. Maravilhosa. Cheirosa também, se eu reparei. O Luiz também. Eu fiquei tentando descobrir o cheiro, mas foi um cheiro muito bom. E o Felipe também é muito carinhoso. Eu gostei muito. E eu queria agradecer a família Loures. E é isso. Ah, eu gostei da Glenda também, gente. A Glenda é muito linda, mas tem o cabelo loiro dela maravilhosa. Beijo, gente. E, bom, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu dormi bem emocionada hoje porque eu conheci a minha youtuber favorita. A família Loures também, né? Os meus youtubers favoritos. E realizei meu sonho e me incentiva muito mais para continuar no canal. Tchau. 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 Tchau.